Dó maior Mi maior Fá maior Som maior Lá maior E Si maior A galera que acompanhou nossa aula Sobre sustenido e bemol Vai poder aplicar isso também Aqui na aula Vai pegar o acorde lá de Dó Se eu andar uma casinha Dó sustenido Andei mais uma D E assim sucessivamente Eu aqui separei três shapes Para cada acorde Três desenhos diferentes Para maior, para menor E com a sétima Ok? Então vamos lá, agora os acordes menores Dó menor Ré menor Mi menor Fá menor Fá menor Sol menor Lá menor Lá menor E o Si menor Também três desenhos diferentes Ok? E por último Vou passar os acordes Com sétima Ok? Dó com a sétima Dó com a sétima Dó com a sétima Esses foram os acordes Esses foram os acordes maiores, menores e com a sétima Na afinação Sol ré lá mi Também a galera que acompanhou A aula sobre Sequências de acordes De quadradinhos, né? Os famosos quadradinhos Você pode estar fazendo a mesma sequência de acordes Só que usando esses desenhos Tá ok? Abraço, até a próxima aula! Tchau 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 Tchau